Placas com informações sobre os malefícios do cigarro. Foi assim que aconteceu a passeata do Colégio Adventista pelas ruas de Humuarama. Aproximadamente 200 alunos buscaram evidenciar os efeitos da nicotina. A gente vai estar com o caixão andando, vai estar com os cartazes, com os folhetos entregando para as pessoas e oferecendo uma maçã para a pessoa trocar o cigarro pela maçã. O que simboliza essa parte do caixão? O caixão é para simplesmente simbolizar, porque assim, quando a pessoa começa a fumar cigarro, ela está simplesmente caminhando para a morte. Que é um caminho com vícios, que vai degradando a saúde dela. O cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão e por ano são registradas mais de 4 milhões de mortes. Diante desses dados e preocupados com este impacto, a Escola Adventista de Humuarama, em parceria com o SESC, vai ofertar para a população o curso de Como Deixar de Fumar. Serão 5 noites e o curso é totalmente gratuito. O curso, Como Deixar de Fumar, ele é inteiramente gratuito, voltado à comunidade em geral. Para se inscrever no curso, é só ligar na Secretaria da Escola Adventista aqui de Humuarama, nos telefones 3055-9091 ou 9991-1030. A passeata foi da Praça Miguel Roçafa até o camelódromo. Durante o trajeto, os alunos entregaram panfletos e explicaram para a população os efeitos da nicotina, que inclusive é uma das substâncias mais viciantes do mundo. A sala se preparou bastante para fazer isso. Nós conversamos e discutimos isso em sala para poder fazer aqui na praça hoje e também falar para as pessoas sobre os malefícios do cigarro. Segundo o coordenador do projeto, quando um trabalho como esse sai da escola e alcança a comunidade, se transforma em um momento muito positivo. Os alunos recebem informação, eles ouvem estatísticas, eles são alertados no processo educacional preventivo sobre o prejuízo não só do hábito de fumar, como outros também que são prejudiciais à saúde. Aqui especificamente estamos tratando do cigarro. Vocês sempre realizam esse tipo de ação? É uma ação regular da escola adventista.